A BBC ontem de volta, agora meio dia 17, e termina amanhã o prazo para o saque imediato do FGTS. Por isso eu vou voltar a falar com o Lucas Barbosa, que tem as informações. Pois é, Eva, aquele trabalhador que não fez até hoje o saque imediato do FGTS, tem até amanhã, se não fizer, na quarta-feira, esse valor volta pra conta. Se você tá em casa e falou, meu Deus, mais um dinheiro pra eu sacar? Não, se você já fez o saque, que começou lá em setembro do ano passado, agora não é a sua vez. Então você pode esperar o saque aniversário. Esse é o momento pra essas pessoas que não fizeram o saque de setembro até o fim do ano passado. Porque a Caixa Econômica Federal, ela criou aquele esquema, se baseando no mês de nascimento de cada trabalhador, e foi de forma escalonada fazendo a liberação do FGTS. E agora, esse pagamento é feito de forma geral pra essas pessoas que ainda não fizeram o saque. Então você pode ir em uma agência da Caixa Econômica Federal ou então em uma casa lotérica pra fazer o saque. Mas a recomendação agora, devido à pandemia do novo coronavírus, até pra evitar aglomerações, é fazer o download do aplicativo FGTS, que já está disponível para tablets, celulares também, nas duas lojas virtuais, tanto da Apple como do sistema Android. Então basta fazer o download nesse aplicativo, você consegue inclusive definir a transferência do dinheiro pra uma conta da Caixa ou até mesmo de outro banco, sem pagar nenhum valor por isso. Então se você não fez e sabe que tem direito, você pode fazer o download desse aplicativo, consulta o valor exato que você vai poder sacar, e lá você faz essa transferência. Eva, com você. Tá certo, Lucas. Obrigada pelas suas informações. Obrigada pelas suas informações.